E aí pessoal tudo bem? Aqui quem fala Arthur! E hoje com o... Cadê tu Fanteco? É aqui Fanteco, com o Fanteco no parque. Vamos caçar Pokémon, vamos brincar nos Pokestops. Talvez no próximo, a gente vai fazer umas partes, uma, duas ou três partes desse vídeo. A gente vai lutar no ginásio, vamos evoluir Pokémons, vamos pegar Pokestops e vamos capturar alguma coisa, beleza? Começando, vamos pôr os Pokestops. Vira os bagulhetes chiguris. Que vão pegar. Tudo que a gente puder. Enquanto isso o Francesco vai fazendo um xixizinho, aí vai catando. A gente vai dando uma caminhada, a gente tem ovos ainda para tentar chocar. Se não me engano é um ovo de sete quilômetros, mas agora a gente tá... Opa! Você tampa bem, vai dar isso? Os ovos de sete e meia agora estão numa promoção especial, né? Os ovos agora custam metade da quilometragem. Na verdade todos, né? É, todos por enquanto estão nascerando esse negócio aí, de usar só metade da quilometragem. Agora vamos fazer o seguinte. Como hoje o vídeo talvez seja um pouco extenso, a gente vai fazer em duas partes. A primeira agora a gente vai fazer... Tem que ir mais pra lá. Vamos dar uma caminhadinha pro próximo Pokestop. Enquanto isso vamos evoluir um Pokémon? Vamos! Vamos evoluir qual? Vamos ver, aqui tá minha listinha. Pega a listinha na mão que eu tô com o Francesco aqui. A gente tem uma dica também, pessoal. Vai pintar na tela. Olha, segura, 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 segura. O cachorro tá fugindo. Uma hora depois... Retomando aqui, pessoal. O Francesco queria fugir da coleirinha? Que coisa! Vamos pegar a lista. Primeira coisa que eu ia falar. Vai piscar na tela pra vocês a dica de como é que fazem as evoluções do IV. Nós temos... Faltam duas evoluções do IV disponíveis. O IV tem infinitas evoluções, né? Tô toda hora inventando mais. Nós já temos... Abre aí pra eles verem. O Flareon. Mostra o Flareon. Nós já temos. Que eu já botei o nome correto, né? Eu evoluí no aleatório. Mas o nome correto pra evoluir é Pyro. Pyro, né? Tem a ver com fogo. Acho o Jolteon aí. O Jolteon é o Sparky. Tá entendendo? O Sparky. Botou esse nome no IV, ele evolui pro Jolteon. Não precisa depender da sorte. Volta aí. O Glaceon que tá do ladinho. É o Ré. Bota pra botar Ré que ele evolui pra essa forma de gelo. Agora procura o Aspion. Aspion acho que tava lá em cima. Bem em cima. Ali ó. O nome é Sakura. Sakura é aquelas flores rosas, né? Das árvores que a gente tinha comentado no outro vídeo. Agora procura o Vaporeon. Que é o que falta. O Vaporeon tá me enrolando. O Vaporeon tá lá embaixo. O Vaporeon foi nosso primeiro evolução de IV. Ele foi totalmente aleatório. Depois que eu descobri como é que faz. Ali ó. Bem no meio. É o Rainer. Agora a gente vai evoluir outros dois IVs. Pra ter o Aspion e o Lefeon. Certo? Procura o IV, Egury. Tem dois ou três IVs aí. Esse IV tu vai trocar o nome dele. Tu vai botar ele de Tamao. T-A-M-A-O. Calma aí. No lapisinho do lado do E. Vamos caminhar um pouquinho. Pra que a gente se desestressar. Como que eu boto? Calma aí. T de Tatu. Aí. Aqui tudo bug, né? Você sabe o que é o nome? T-A-M-A-O. Dá um OK. A princípio já vai aparecer a sugestão de evolução dele. Antes tava no aleatório. Olha ali ó. Já evolui ele para um Umbreon. Vamos ver que o Umbreon é a versão Dark do Eve. Ele é bem bonito. Vamos acompanhar a evolução. É bem bacaninha mesmo. Vamos chegar pertinho da árvore daqui ó. Ele vai participar de dar uma urinada se ele quiser. Em vez de ficar assim enroscada nas minhas pernas. Vamos ver. Olha, já cumprimos uma missãozinha. Tem aquelas missões, né? De pesquisa. Evoluir um Pokémon era uma delas. Já teremos mais uma captura em seguida. Vamos ver. Tcharararam. A primeira evolução de Eve. Teremos todas as formas do Eve disponíveis ainda, né? Tem a versão fada, mas essa acho que não tá habilitada por pouco ainda. Umbreon. É bonitinho o Umbreon, né? Agora vamos para o nosso último disponível. Tem mais um Eve. Dá um OKzinho. Procura mais um Eve abaixo aí. Não tá muito longe. Os Eve eram tudo meio na mesa bitola. Aí. Bem no meio. OK. O Eve agora eu vou botar o nome de Eve. E. 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 25, o Eevee já pode evoluir para a sua forma de planta, né, que é o Lafeon, que é a nossa forma que faltava. Passando essas formas do Eevee, nós vamos ver as missõezinhas ali que temos algumas disponíveis. Enquanto isso, depois a gente vai pegando mais uns PokéStops, que habilita novas missões. Evolução do Eevee. Eu só lembro desse Leafeon no Pokémon Dark, alguma coisa. É, o Dark Horizon. Tem uma parte que tem um Leafeon que é horrível de ganhar dele. Exatamente. Mas ele é bonitão, né, ó, cheio das pétalas. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Vamos para a parte das missões. Então, ok? Olha aí a vó da Arthur mandando um videozinho para a gente, meio no meio da gravação, que bonito. Agora fecha aí os Pokémon, vai no Binoculus ali que está laranjinha e vamos ver as missõezinhas que a gente tem disponível. Vira para o lado, é a missão de campo. Isso, ó, temos que obter a recompensa que era de evoluir um Pokémon, se não me falha a memória. Calma, calma, é um de cada vez. Agora vamos ver que Pokémon vai estar disponível para a gente capturar. Espero que seja um Pokémon novo. Hum, e bom. É, se for usado, ó, olha aí. Um Eevee. Um Eevee. Já pega aí, porque daqui a pouco habilita mais uma forma dele. Manda uma frutinha. Não precisa. Não precisa, será? Vamos lá, gasta... Gasta essas Pokébolas aí, a unha está agranjando, não consegue agirar direito. Vai, só joga o normal. Isso. Mas o jogo está travando. Está dando uma travadinha por causa do Zap Zap. Isso é coisa que acontece aqui no canal, não faz mal. O nome é que o Eevee fique. A internet também às vezes dá uma bugadinha. Beleza, Eevee está capturado. Temos mais um agora, quando habilitar aquela versão fada. Já dá para evoluir outro. É, não, já tem o suficiente, só que não tem a última forma, né, aquela forma fada eu não tenho ainda. Eu vou fazer. O Francesco enrosca na nossa perna. Vamos dar uma caminhadinha agora? Vamos. Tem mais uma missão ali do binóculo, ó. Ô, Francesco. Vamos dar uma espiadinha. Aqui, ó, o Francesco está aqui, ó. Consegue a ver? Não, não consegue? Ele se enrosca para o outro lado. Aqui, ó. Agora sim. Olha lá, tem mais um para evoluir, mais uma missãozinha para capturar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que a gente tem disponível. O Francesco é aquele cachorro que é do Contra. Olha, olha o que ele está fazendo aqui. Ele está atrás da minha perna. Ele não consegue ficar no meio da gente. Mas está bom. Só que aqui é tudo no improviso, né? Tudo bem, aproveite. Ali. Oxi. É que está bugadinho. Clicou duas vezes, agora sai perto. Não é que agora seja um pokémon novo. Ô, Cubone. Cubone, a gente não tem um Cubone ainda. Calma não, já. Usa uma frutinha. Usa uma frutinha. E já pega, pode botar uma Great Ball, que tem bastante. Ou uma Ultra Ball. Tem bastante, dá para gastar. Eu tenho excluído bastante pokebola, porque daí quando vem as Great Ball eu vou acumulando. Tem 92 Great Ball. Cubone é um pokémon que eu acho muito legal. Ele é muito misterioso, né? Tem aquela história triste, né? Da mãe do Cubone também. Quem assistiu as animações do Pokémon Red ou já leu sobre isso. É um pokémon meio sombrio. Que estranho, né? Todos os cubones não tem mãe. Pois é. Ó, temos... Estamos agilizando mais uma missãozinha. Agora vamos passar perto dos outros pokestaps para ver se a gente consegue outra missão. Vamos ver se a gente já tem algum pokestop disponível. Se não, a gente continua nessa sessão de evoluções. Já evoluímos dois Eevees. Que é um pokestap. Um pokestapzinho disponível. Beleza. Mais uma nova pesquisa. Depois a gente vê. Agora só... Agora dá uma olhadinha aí nesse pokestop que está perto. Se der para pegar, beleza? Se não, der para ser. Aí, beleza. Agora vamos na parte das evoluções novamente. Nova pesquisa. Isso. Ali na pokébola. Depois a gente pega esses... Não, tem que ser uma coisa de cada vez. Tem que dar uma esperadinha, senão o jogo tranca mesmo. Isso. Volta lá nos pokémons. E procura o Kakuna. Vamos arrumar um bedrill. Kakuna Matata. Vamos arrumar um bedrill para a nossa alegria. Nossa, ele é mó forte. Aham. Pesquisa ali, não fica mais fácil. Na lupinha, aí sim, bota K. Já puxa o Kakuna. A gente está perto do banhado. Dá para não cair. A gente está cheirando alguma coisa. Fecha aqui e abre de novo. Não, só pesquisa. Ah, tá. Isso. Vamos lá procurar o Kakuna. E a gente não precisa estar catando o pokémon. Eu já fiz aqui, ó. Uma pesquisinha. Olha aqui. Que coisa mais moderna. Fiz uma pesquisa aqui. Qual é o que a gente tem que evoluir para não se perder. Espera aparecer teclado. Isso. Bota aqui. Ka que já deve puxar o Kakuna. É quando a gente tem mais do que o suficiente para evoluir ele para um bedrill. Caluna. Não precisa escrever dele. Só bota K e ele já começa a pesquisa. Aí, clica no Kakuna de novo. Agora sim, vamos evoluindo. Temos 80 doces de Kakuna. Está aparecendo o Widow, 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 Widow. 83. Daí, ó. Vou esperar para evoluir no vídeo, né? Aí temos o Kakuna. O bedrill é um inseto que eu acho mais legalzinho também. Ele é uma abelha e é fraco para o dedo. Não traço para nada, mas é bonitinho. Por exemplo, o outro que eu gosto e às vezes é ruim, às vezes é bom, é o Scyther. O Scyther é legal porque tem a evolução dele para o Scissor. É a mega evolução. Ah, são o Scissor também. O Bedrill também. Olha aí, viu? Pokémon insetos valorizados. Vamos ver qual é o PC. 1200 e pouco. Tá bom, já dá para largar ele. De repente, ele vai no ginásio. De repente, já faz um estraguinho. Agora, tu vai procurar o Silcon. O Silcon. O Silcon, ele é tipo o Macakuna. Ele é um casulo de inseto. É da geração rubi. Eu não lembro que borboleta que ele vira. Ele tem duas opções também para a memória. Bota na pesquisa, fica mais fácil. Bota aí, S, I. Quando aparecer o teclado direito. Vamos reparar. S, I. Aí, ó. Silcon. Clica de novo. Ah, já vi. Clica uma vez para sair do teclado e outra vez para abrir. Ele tem a sua forma branca e a sua forma rosa. É, ele tem uma forma que parece um bicho estranho e uma que parece uma borboleta. Quer evoluir? Sim. Beleza. Temos bastantes evoluções hoje para fazer. Temos ainda mais o do Pidove, do Abra, o Execute, o Snubble, o Monferno. Teremos o nosso primeiro Pokémon 100% evoluído, o Infernape, se tudo é certo. E o Odete. Vamos ver se está evoluindo aqui o nosso... O que é esse aí mesmo? O Silcon. Olha, ele vira aquela borboletinha. Acho que é a Beautyfly, né? Beautyfly. Que é a borboleta bonita. É esse aí mesmo. Olha, olha a cria-perna. O Chesquinho rascando na gente. Vamos dar uma volta pelo outro lado. Agora procura... Só dá um Vzinho. O meu e três. Procura o Odish. Fecha, pesquisa e abre. Não, a pesquisa. Ah. É que o negócio de pesquisa do Pokémon Go ele é meio bugado. Tu clica pra digitar, tu não acha nunca o cursor. Clica na pesquisa. E bota aí. O D. Vamos dar uma passinha aqui pro Chesquinho, pro Chesquinho. Aqui, Odish. Isso, vamos evoluir dele. Sabe qual é a forma depois do Odish? Sim. Quem é? É aquele gordão que... Que solta veneno. É o Bruno. É. Parece que está dormindo meio baboso lá. É, eu só conheço porque é do Corbinão. Vamos ver, bota ele pra evoluir. É o Galdum. É o Gloom. Ah, tá. A última forma dele é o Vileplume. Ou tem aquela outra forma que depois desenvolveram com a Pedra do Sol, mas eu não lembro o nome. Que é um... Parece uma bonequinha havaiana. Mas o Vileplume ele é bem poderoso. Um Pokémon... Quem está jogando Pokémon Red. Ou Pokémon FireRed, no caso, né? Game Boy Advance, ele é um Pokémon bem interessante. Está aí o Gloom. Mais um Pokémon evoluído. Beleza. Dá uma olhadinha agora nos Pokestops, ver se tem alguma coisinha pertinho pra gente. Senão a gente vai dar uma caminhadinha. Ele tem mais duas evoluções. É, ele tem duas opções, na verdade. O Vileplume e a outra que eu não lembro o nome, que é a Pesida Pedra do Sol. Pode fechar agora. Não, agora fecha tudo, né? Tá. Os Pokestops estão longe ainda. Vamos lá mais pra esquina. Tem dois Pokestops novos lá que a gente não viu. Enquanto isso, enquanto a gente vai chegando na esquina, abre mais um Pokémon pra evoluir. Procura o Pidove. Pidove é o passarinho. Se eu não me engano, ele vira o Tranquil. Tranquilo? É, tranquilo, beleza? Eu acho que é o Tranquil. Vamos ver. Tá, tá, tá. Bota aí. P. P. Ele é um passarinho também. Pidove ali. Temos um monte de Pikachu, tá, pessoal? Mas cada um tem um chapéuzinho diferente, então eu deixei ele. Ah, o Pidove vira o Starmie. Starmie. É, o Starmie. Não, não, esse aí é outro. Não, ele vira... Ah, não, é outro, né? É outro. Daí os... Ele vira um pombão. É, o Pikachu a gente tá deixando porque ele não tem forma evoluída, né? Esse Pokémon de evento, assim, de chapéuzinho, não tem forma evoluída. Beleza, vamos esperar aqui a evolução acontecer. Botou já? Beleza. Ele é só 12 pra evoluir. Mas como foi aparecendo, eu esperei juntar pra ter várias evoluções do vídeo. A gente deixou rodando aqui. Temos bastante, uns 40, 30 e poucos. Nem eu me lembro. Depois vocês vão me corrigir. Olha ali, ele virou Tranquil. Ele tem mais uma forma que eu não lembro o nome, mas ele tem também. O Ash tinha. Esses Pokémon usa aves, o Ash, na verdade, tem prazer de todos nas gerações. Olha aí. Beleza. Fecha aí os Pokémon. Vamos ver o Pokéstop que tá perto. Aí, a gente vai pegar uns três Pokéstop pertinho do outro. Grafite de urso. Esses grafites já até atualizou, mas... É. A gente aproveita, né? Ela tem a árvore. As barras de exercício. Também nem tem mais a barra de exercício pra cá, se tem mata. E ali na esquininha, vamos ver o que tem na esquininha. Olha os torques. Olha os torques. Outro grafite. É, os grafiteiros. Então, grafite, igreja, o que mais tem Pokéstop. Vamos mais uma evolução? Vá. Bota aí, procura o Abra. A evolução do Abra é bacana. Do Cadabra pra última forma, que é o Alakazam. Ou é por troca, ou tu precisa... Aqui. Ou tu precisa dar cem docinhos do Abra. O Abra é fácil de pesquisar. O que você vê? Abra. Olha, ó. Bem facinho. Clica nele de novo. O primeiro clique é só pra sair do teclado. Opa. Manda isso aí, eu tenho que filmar. Tem um tiozinho que é minuto sem máscara, ó. Que feio. Vamos denunciar ele. Dá uma evolução. Sim. Vamos para o Cadabra. O Abra, no início das formas dele, ele tem só o teleporte mesmo, né? Você joga com... Mas quando ele evolui pra uns nível 10, ele aprende Confusão. É, ele aprende Confusão. Depois ele aprende Psybeam. Depois o Psyclic. Ele é um Pokémon interessante. Psyclic. É. O único problema dele é que pra evoluir honestamente ele nos games, Game Boy Advance, por exemplo, tu precisa fazer a troca. Pode botar aí no nível 100. Ele vai continuar sendo um Cadabra nível 100. Beleza. Dá um Vzinho aí. Aí, ó. Aqui. Aham. Troca ou doce, viu? Agora tu vai botar aí, vai procurar o Execute. Fecha a pesquisa. A pesquisa e abre de novo. Essa pesquisa é meio bugadinha. Agora vamos botar o Ex, que deve procurar o Execute. Vamos finalmente ter um Executor, mais um Pokémon Psíquico. Esse é planta e psíquico. Aí, Execute. Vamos dar uma caminhadinha pra chegar mais na outra beirada lá. Não, vamos fazer diferente. Vamos aqui pelo meio, porque os ginásios, eles são ali pelo meio. Daí no próximo, na segunda parte desse vídeo, a gente vai lutar com alguns ginásios pra ver. Beleza. Vamos tornar esses ginásios azuis, que é do nosso time. Que é o time do Articuno, que eu não lembro o nome. O Execute está evoluindo. Que é o time do Grêmio. É. O Execute está evoluindo. Ele vai virar. Ele tem um Execute normal, né? Pra virar, acho que na forma de Alola, teria que ser um... Eu não sei se tem um Execute de Alola. Eu vi que tem um Executor de Alola. Mas tem o Execute de Alola também. Ele é mais grandão. É, parece um coqueirão mesmo. É um coqueirão. Ele é tipo... Ele é inclinado pra trás. Ele é do pescoçudo, né? É. Beleza. Ele é uma girafa. Agora vamos para a nossa penúltima evolução do vídeo. Só dois mil, quase. Ó, ótimo, né? Agora vamos para pesquisar o Snubbull. Bota S.N. Que é o Snubbull. Vamos indo aqui pro meio da praça. Ali tem uma placa de memorial. Vamos chegar perto dela ali. A gente vai cuidar sempre pra ficar mais isolado, tá, pessoal? Não só por segurança, né? Pra evitar, sei lá, um curto, alguma coisa. Mas também pelo isolamento social, tá? Eu, Arthur e o Francisco aqui. De máscara. Qual que é o bota? S.N. É o Snubbull. Vamos ver se o Snubbull vai aparecer ali. Aí, ó. O Sniv, eu anotei aqui que caso apareça dele, faltam só três. Da Bayleaf também, faltam só três. E o Growlithe, faltam cinco. Então se aparecer, se brotar aí, a gente já faz a evolução. Ó, voou uma pedrinha ali. Tá forte, né? Vamos deixar aqui. Vamos evoluir o Snubbull. Eu não lembro como é que é o nome da forma do Snubbull. Mas ele vira um Bulldog bem bacaninho. Mal encarado. Ele já é mais encarado que o Snubbull, né? Já parece que tá de vestidinho, mas ele é bem mal encarado. Ele vai virar um cachorrão agora. Ele vira um cachorro mais bombado ali, com cara de mau. Mas eu não lembro o nome, rapaz. Mas eu gosto dele. Grumble. Grumble. Olha ele. Fica com cara de invocado também. Vamos lá naquela pedra lá. Vê, Francesco. Vamos lá naquela pedra. Beleza. Agora vamos para a nossa última evolução. 1.630. A última. Finalmente vamos ter um Pokémon na forma final. Procura aí o Monferno. Vamos ter o nosso Infernape. Eu gosto do Infernape. Você gosta do Infernape? Sim. Ele é legal, né? Fogo e Lutador. Geralmente tem uma combinação bacana. E no anime foi muito protagonista. Foi... Nossa, a luta dele contra o Electivire. No ex-dono dele foi muito bacana. Qual? O que é que eu bato? Monferno. M.O. Deve ser o... Não, M. Isso. M.O. Aí, Monferno. Vamos para o nosso primeiro Pokémon. Para de me rodear, Fati. Vale. Aí, vamos evoluí-lo. Forma final. Ele tem Mega? Acho que não, né? Sim. Tem? Acho que tem. Pois vamos pesquisar. Se alguém soubesse o Infernape tem Mega Evolução, avisa aí. Vamos conferir como é que vai ficar a última forma dele. O Serperior tem. É, mas nem todos tem. Vai, 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 vai. Não, que Serperior. Estou confundido com o Tartique. Olha aí, rapaz. Bonitão o Infernape, hein, rapaz? Show de bola. Agora, o que a gente vai fazer? Dá uma olhadinha no mapa. Nossa, só mexer em 100. Pois é, ele é fraquinho para uma última forma. Mas é que você vai ter que saber avaliar os Pokémon. Isso eu não sei direito. Certo, pessoal? Esse videozinho aqui ficou focado em evoluções. Damos a explicação da evolução do Eeve. Mostramos duas também. Temos toda a coleção de Eeve agora. Capturamos mais um Eeve. Então temos mais Eeves. E no próximo video, o que a gente vai fazer? Vamos enfrentar um ginásio. Certo? Muito obrigado pela atenção, pessoal. E... Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!